Olá, a Política Nacional de Resíduos Sólidos vai estar em debate na 4ª Conferência Nacional do Meio Ambiente em Brasília. Sobre o assunto vamos conversar no NBR Entrevista com Mariana Meirelles, Secretária de Articulação Institucional e Cidadania Ambiental do Ministério do Meio Ambiente. Tudo bem, secretária? Muito obrigada pela sua presença. Muito obrigada, que o seu prazer é meu estar aqui divulgando a conferência. Bom, por que vocês escolheram o tema Resíduos Sólidos para esta conferência? Olha, porque por ser a principal política do governo atual, voltada para a área urbana e ambiental, a política foi instituída em agosto de 2010 e a gente está numa fase de implementação dessa política e muitas dúvidas ainda pairam nesse processo de definição dos instrumentos no nível municipal, estadual e também nacional. Então, a gente refletiu dentro do Ministério como sendo importante recolher da sociedade recomendações úteis para essa implementação. Bom, está em fase de implementação, mas o que está mais adiantado? Olha, é uma política muito complexa, que vai... tem dois aspectos da política que devem ser... que a gente tem que chamar a atenção. Primeiro, da responsabilidade compartilhada. Então, desde governos até o setor empresarial são responsáveis pela implementação da política. E o cidadão também. E o cidadão também, na separação dos resíduos, enfim. Então, a gente tem que, de alguma forma, decompor a política em alguns instrumentos para responder a sua pergunta. Então, vamos falar sobre planos municipais. Hoje, os municípios estão nesse esforço concentrado de elaborar planos municipais nos 5.500 e poucos municípios que o Brasil tem. Os estados também estão elaborando seus planos estaduais. O governo, por sua vez, está estruturando acordos setoriais voltados para o sistema de logística reversa. Então, se você compartilha a política em vários pedaços, está tudo acontecendo ao mesmo tempo, exatamente. Bom, você falou em logística reversa e é um dos pontos da política nacional dos resíduos sólidos. Queria que você explicasse como é que é esse processo da logística reversa, como é que funciona? Bom, é, de alguma forma, comprometer o setor empresarial, principalmente, quer dizer, não só o produtor, mas também o comerciante, aquele que distribui, o distribuidor dos produtos, pelo reverso, né? Pelo caminho inverso da venda, né? Então, hoje, todo mundo consome o produto e nos moldes atuais ainda, né? Depois desse consumo, ninguém é mais responsável. Só o consumidor fica, de fato, com aquele resíduo na mão, né? E o poder público com a responsabilidade de recolher aquele resíduo, né? E a gente tem a situação que temos no Brasil, que é aquele amontoado de lixos em todas as capitais, em todas as cidades do país. Hoje, a partir da lei, né? E a partir desses acordos, o fabricante e também quem comercializa o produto fabricado é responsável pelo pós-consumo, né? Tanto pela embalagem, né? Isso, claro, que não pode ser estruturado para todos os setores, né? Tem setores que são priorizados na política, mas a ideia é que para determinados setores se organize sistemas de logística reversa, envolvendo todos os atores, que vai desde o poder público, né? Com a coleta seletiva, até, né? O comerciante e o fabricante. Isso aí cria uma outra cadeia, né? Isso, exatamente. Você vai gerar emprego... Gera muita oportunidade de negócios. De um lado, né? Que eu acho que já está movimentando. A gente considera que a política nacional de resíduos sólidos vai ser um impulso importantíssimo para a produção sustentável. Negócios sustentáveis acabam surgindo em função da determinação que foi colocada ao setor produtivo. Então, amplia-se negócios voltados para a logística, enfim, né? A logística vai ter duas vezes a oportunidade de negócios que tem, recicladoras, enfim. Então, tem essa perspectiva e uma perspectiva inclusiva que é muito consistente com a política de governo, com a agenda de governo, que é a inclusão dos catadores nesse processo qualificado. Porque hoje o que acontece ainda de forma muito dramática, né? Os catadores participam desse processo de uma forma muito degradante. Então, a ideia é que eles se transformem em empreendedores desse mundo do material reciclável. Profissionalizar o trabalho deles, né? Exatamente. E, de alguma forma, encadeá-lo com o setor produtivo, desde pequenas e médias empresas até grandes empresas. Então, vamos pegar o exemplo, né? A gente está discutindo embalagens em geral. Talvez uma cadeia, quer dizer, um setor importante, né? Mais complexo definir. Porque embalagens em geral vai desde o plástico até o vidro, enfim, tem essa toda discussão. Só que o catador passa a se inserir nessa cadeia produtiva de uma forma muito mais efetiva. Não só como hoje acontece, né? Hoje, para algumas embalagens, vamos pegar o exemplo de alumínio, né? De latinha de alumínio. Porque tem um preço adequado, né? Hoje em dia você vê uma latinha, ela não para em pé, né? Você joga uma latinha no chão, ninguém demora de pegar. Você não consegue achar uma latinha no lixo porque ela tem preço de mercado para isso. Mas a ideia é que esse acordo possa estruturar a cadeia de todas as embalagens, envolvendo o catador de uma forma empreendedora, né? Estruturando, responsabilizando o varejo, né? Corresponsabilizando fortemente a indústria, né? E definindo de que maneira a coleta seletiva oferecida e de responsabilidade do poder público local possa, de alguma forma, estruturar essa cadeia como um todo. Então, é complexo, não é fácil você estabelecer esse acordo, mas é... Eu acho que é aposto que a política faz. A ideia é que, nesse primeiro momento, se espere mais dois anos para a gente revisar e ver até que ponto os acordos de logística reversa estruturam o sistema produtivo do país. Esses acordos são feitos com o próprio setor produtivo, né? Com o próprio setor produtivo. É um processo que já começou lá atrás, com a definição dos editais, com estudos de viabilidade econômica que foram feitos, depois abriram-se as propostas, estão se discutindo as propostas. E aí, assim, para cada acordo se traz todos os atores relevantes para aquela cadeia. Vou dar um exemplo aqui. Em que setores que a logística reversa está mais adiantada? O que a gente pode citar como exemplo? Olha, lubrificantes, agrotóxicos também, são duas cadeias que se adiantou. Em andamento, a gente tem eletroeletrônicos, embalagens em geral e lâmpadas. Cada um dos três com a sua complexidade. Temos também medicamentos, mas, assim, esses três que a gente está nessa fase de discussão são muito complexos, né? E cada um por um aspecto muito diferente. No caso de eletroeletrônicos, porque na cadeia de eletroeletrônicos envolve desde o pendrive até um satélite, né? Então, imagine como comportar sistemas de logística reversa adequados para dois tamanhos muito distintos. No caso de lâmpadas, né? Tem que se considerar a questão da importação, né? Porque você não pode estruturar acordos que, de alguma forma, não atendam também a questão dos importados, dos produtos importados, para você não gerar uma competitividade negativa. E no caso de embalagens em geral, como eu falei, é a complexidade mesmo. Você tem embalagens como plástico, como vidro, né? Que tem lógicas de estruturação da cadeia muito distintas, além de você ter aspectos... Qual é o papel do varejo nessa história? Qual é o papel da indústria? Então, o Ministério está tendo cuidado de discutir em conjunto e, às vezes, em separado com todos os setores para conseguir, de fato, o melhor termo possível que possa minimizar os impactos por setor, garantir a inserção do catador e uma boa articulação no nível mais geral para que, quando isso se descer para os estados e municípios, possa ter uma harmonia, né? Porque, na verdade, a coleta, ela se dá no local e ela se dá inserida no contexto de um plano de gestão integrada municipal, né? Que tem que estar em consonância com o plano estadual, né? E que tem que estar em consonância com esse acordo de sistemas logísticos. Tudo harmônico, né? Tem um processo de harmonia importante e acho que a sociedade discutir e aí com seus vários atores e suas várias representações é muito importante porque, muitas vezes, quando se fez a lei, não se pensou em determinadas situações que possam ser discutidas agora, nesse processo que começou na conferência no início do ano e que já mobilizou, quer dizer, já se discutiu a política em 27 estados envolvendo quase 4 mil municípios, né? Cerca de 200 mil pessoas diretamente com impacto estimado de um milhão de pessoas envolvidas nessa discussão. Além das conferências estaduais e municipais, né? Que teve um envolvimento muito forte do poder local nesse processo, fizemos também conferências livres por segmentos, por setores. Então, foi ampla a participação da sociedade? Ampla, ampla e muito significativa, né? Então, isso não foi à toa. A política nacional de resíduos sólidos, ela tem um impacto na vida do cidadão comum muito forte. Ela tem um impacto no poder local muito forte, né? Porque tem um custo e um serviço a prestar. Um custo que isso tem que ser mensurado, né? Como desativar lixões, por exemplo, e ativar aterros sanitários, né? Então, é um problema que tem que ser, de alguma forma, estruturado, discutido pelo setor, pelo poder público local, envolve todo o setor privado. Houve um aumento da participação do setor privado na conferência muito relevante, não só nas etapas subnacionais, como também nas conferências livres, né? A gente percebeu uma mobilização muito grande do setor privado, que não é comum numa lógica de conferência. A conferência, normalmente, mobiliza muito mais a sociedade em geral, a sociedade civil organizada, do que o setor empresarial. Mas, por conta da importância que a política tem na reorientação da produção, né? Isso gerou um interesse bem significativo, né? Isso envolve a comunidade da educação ambiental, que percebe a importância dessa função educação ambiental para preparar o consumidor. Porque não adianta o poder público fazer coleta seletiva, não adianta a gente estruturar, junto com o setor privado, o sistema de logística reversa. Se o cidadão não está educado, não está consciente, né? Se o cidadão não separar, não está consciente. Então, essa temática política nacional de resíduos, ela acabou mobilizando muitos atores, multiatores e com uma importância muito relevante, né? A gente teve um público também que chegou muito forte na Conferência Nacional do Meio Ambiente, que é o público dos catadores, que perceberam a importância de debater, junto com os outros representantes, os seus pontos de vista, né? Que são importantes deles se considerarem como empreendedores desse processo, como atores importantes para a educação ambiental. Os riscos da não desativação dos lixões, ou então, uma questão muito polêmica, que é a questão da incineração também, que é questionada por uns e defendida por outros, enfim, então, é uma conferência que ela tem riqueza de debate político, ela é útil porque todo o processo, ele está em andamento, embora a lei esteja definida e prevista desde 2010, a implementação da lei está acontecendo. Então, eu acho que a gente tem bons inputs, boas recomendações para a implementação dos acordos, para a elaboração dos planos municipais, estaduais, até porque como a conferência, ela começou nos municípios, eu imagino que a maioria dos municípios já tem aproveitado um pouco esses resultados, né? Como os estados também, muitos dos estados se valeram da conferência estadual para ou revisão ou elaboração dos seus planos estaduais, enfim. Então, é uma conferência que ela tem uma objetividade muito forte. E a partir dela, políticas públicas podem ser implementadas. Claro, óbvio. Essa é a perspectiva, né? Porque a realização de uma conferência é algo muito custoso, né? Do ponto de vista não só de esforço, de equipes envolvidas, de mobilização, como também de recursos financeiros. E é importante que ela seja útil, né? E a perspectiva é essa, né? Toda a equipe que trata da política no Ministério está absurdamente envolvida, né? E interagindo com esses atores. O processo que começará, né? Que a gente, essa etapa nacional, ela tem uma metodologia que vai ajudar muito. A gente consolidar e priorizar as principais recomendações, enfim. Então, eu acho que é um processo bastante interessante e vai ser útil, né? E a ideia é que a gente gere 60, apenas 60 recomendações para a política. Eu acho que é um número bastante conciso que pode virar, de fato, a implementação, que pode virar uma recomendação útil para a implementação da lei. Bom, lembrando que a conferência começa quinta-feira, não é isso? Começa quinta-feira à noite, com abertura solene e termina no domingo, previsto às 19 horas, né? Vai ser muito trabalho, são três dias de intenso debate nesse período aí. Tem uma que merece, né? Merece, merece. Com certeza. Estamos felizes. Muito obrigada e um bom trabalho na conferência. Obrigada, prazer todo meu. Obrigada mais uma vez. Bem, outras informações na página da conferência. E para rever essa entrevista, é só acessar o endereço que aparece agora aí na sua tela. Muito obrigada pela companhia e a gente se vê no próximo programa. Continue aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau. 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 Tchau.